Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muita gente. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei cinquenta juntas de bois, cinco juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família indignado disse ao seu servo, Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, senhor feito está como mandaste e ainda há lugar. Disse o senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quem diz amém? Capítulo 14 de Lucas, irmãos. É um capítulo que o próprio Jesus vai provar que a vida que ele oferece para os seus, Deus, ela é superlativa, ela é maiúscula e ela é abundante na sua presença. No capítulo 14, um dos principais dos fariseus, levado pelas motivações da época, pelo conhecimento das obras que Jesus opera, convida Jesus para um banquete. E R.C. Sproul diz que, veladamente, estes mesmos fariseus, eles planejam, arquitetam, pegar Jesus no sábado para que Jesus opere alguma coisa. E eles sabem que Jesus se comovia, se compadecia da desgraça alheia. Eles também convidam um homem hidrópico. A hidropesia é uma doença que é causada pelo mau funcionamento dos rins, do fígado, do coração. E só Lucas coloca um termo técnico da medicina, que este homem estava completamente inchado e com dores. E qual é o pensamento dos fariseus? É que ele se condoendo com a desgraça do homem, logo ele vai curá-lo no sábado. Mas o tiro saiu pela culatra, irmãos. Ninguém pega Jesus desapercebido. O que os fariseus queriam era incriminá-lo. Era provar que, pela lei, pela excelência do propósito de Deus, ele não podia operar um milagre no sábado. E Jesus, irmãos, responde aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e o despediu. E respondendo-lhes disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, um jumento ou boi, ou não tire dele logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. O primeiro exemplo que Cristo nos dá, e que Lucas registra, é que Jesus, ele está solícito ao sofrimento humano. É a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós vamos aprender, uma lição de humildade, está no capítulo 14, a partir do versículo 7. Jesus disse, quando vocês forem convidados para um banquete, não se assentem nos primeiros bancos, porque alguém mais importante poderá chegar, e vergonhoso será você dizer que a pessoa se retire do primeiro assento, e se coloque no último assento. Melhor é sentar-se no último assento, e quando o mestre de família, o pai de família, aquela pessoa que é o hospedeiro, ele chegar a ver você no último banco, lhe convide, e você esteja presente na mesa. É muito melhor isso aí. É ética cristã, é uma questão de compreender os propósitos de Deus em nossa vida. Terceira lição que nós aprendemos no capítulo 14. Jesus disse, quando vocês fizerem um banquete, vocês não convidem seus amigos. Por quê? Os seus amigos vão querer retribuir na mesma proporção. É o que acontece conosco, quando nós somos convidados para um banquete, você quer oferecer um banquete melhor para a pessoa, como sinal de cortesia. E um banquete é muito bom. Jesus não está dizendo que você não pode convidar família nem amigos, mas a intenção que Jesus coloca, é a intenção de você não querer algo em troca. O cristianismo nos ensina, que tudo aquilo que nós dispensamos diante de Deus, nós não possamos querer nada em troca, irmãos. A humildade, a questão de ajudar os outros, é ajudar sem que você espere receber outro em troca. Jesus disse, vocês, quando fizeram o banquete, chamem aleijados, cegos, mancos. Você chamaríamos as pessoas? Ninguém chama as pessoas. Por quê? Porque as pessoas eram desprezadas. Os cegos e mancos, aleijados, eram tidos como pessoas que sofriam alguma punição de Deus. E todo mundo está de olho arregalado com o que Jesus, e ouvidos atentos, com o que Jesus está falando. A Jesus agora vai dizer que um grande homem, um rico homem, preparou um banquete. e na tradição cultural dos orientais, quando se ia convidar primeiro, mandava-se um arauto na frente para convidar as pessoas, para depois dizer o dia ou a hora que ia ser o grande banquete. E este homem assim fez, mandou seu servo ir em busca de levar alguma coisa para convidar essas pessoas para um grande banquete. E aqui, irmãos, era um grande banquete. Esse banquete tinha churrasco, esse banquete tinha galinha guisada, esse banquete tinha carneiro, esse banquete tinha peru. Se fosse hoje, nós colocaríamos rondelle aos quatro queijos, camarão a moranga, colocaríamos bife a parmegiana. Então, uma coisa esplendorosa. Ele manda preparar, ele gasta com aquilo, prepara-se o grande banquete, ele está ansioso porque ele mandou o convite para que eles pudessem vir ao banquete. E na hora que tudo está pronto, prepararam tudo, comida está posta à mesa, agora é a hora de vir e cear com o grande fazendeiro. Aí ele manda chamar o primeiro. O primeiro diz, comprei cinco juntas de bois e preciso prová-los. Irmão, ninguém compra alguma coisa sem provar, irmãos. Que desculpa esfarrapada. Este primeiro apresenta a primeira desculpa que não pode ir. O outro disse que tinha casado e pela lei do Deuteronômio, capítulo 24, quem casasse tinha direito de ficar um ano de lua de mel só glorificando a Deus e aproveitando a oportunidade. geralmente as pessoas hoje quando falam de mel, pastor, é uma semana, viagem e volta. Daquela época, é um ano. Lá em Deuteronômio diz que o homem que contraísse matrimônio com uma mulher poderia ficar fora do chamado da guerra para alegrar a sua esposa. Então era para dar assistência à esposa, irmãos. Era um ano de lua de mel. Quem diz amém por isso? Principalmente as mulheres disseram amém. Eu estou casado há 30 anos, irmãos. É 30 anos de lua de mel. Amém? Jesus é bom. Graças a Deus. E ele disse, casei-me, eu não posso ir também para esse banquete também. O outro, irmãos, tinha comprado terra e também disse que não podia ir. Os irmãos já observaram que muitas vezes, irmãos, nós estamos dando desculpas esfarrapadas a Deus, irmãos. A gente pode fazer, nós temos condições de fazer e a gente se nega a fazer, irmãos. E tudo isso conta na presença de Deus. Aí Billy Sunday, irmãos, que foi um grande evangelista das duas primeiras décadas do século XX, perguntaram para ele o que é desculpa. Ele disse, desculpa é um invólucro cheio de motivo e está recheado de mentira. Quem dá desculpa, irmãos, está mentindo, irmãos. A desculpa, na verdade, é um pretexto para não cumprir com aquilo que quer fazer. Os irmãos já viram isso? Quando você convida a pessoa, a pessoa diz, talvez eu vá. É porque não vai, irmãos. Os europeus nunca fazem isso. Os europeus dizem, eu vou e não vou. Jesus disse que a vossa resposta tem que ser sim, sim, e não, não. O que é ceder disso é de procedência maligna. Aí, eu quero me voltar agora para nós como Igreja do Senhor. Nós estamos em uma pandemia e muitas pessoas não estão vindo para a casa de Deus com... Eu sei que tem que guardar as normas de saúde, eu sei que tem a idade crítica, mas muita gente está em casa com desculpa, que não está ananoidade de risco, mas vai para a pizzaria, vai para o restaurante, vai para a praia, vai para a academia, vai fazer caminhada, mas não pode vir para a casa de Deus. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, alerte-se, se você pode vir para a casa de Deus, venha, porque o convite é para você estar presente, para que o nome do Eterno seja glorificado. Glórias a Jesus. Desculpas esfarrapadas. Eu espero que essa palavra nesta noite toque no seu coração. Se você pode vir para a casa de Deus, não fique assistindo somente pela internet, porque a internet acomodou muita gente. Não, eu estou em casa, eu estou no meu sofá, eu estou na minha sala, e eu posso muito bem assistir o culto de casa. Não, irmão, o culto é presencial, se você não pode, se você está na idade de risco, não venha, se proteja, cumpra com toda determinação de saúde, mas se você pode, você tem que vir para a casa de Deus, porque o banquete é grande, Jesus te salvou para você estar aqui louvando o seu nome, glorificando o seu nome, dizendo que ele é grande, que ele é fiel, testemunhando dos milagres, porque ele é o único caminho em nossa vida. Glórias a Jesus. mil oitocentos e oitenta e nove, D.L. Moody fez o último sermão, baseado em Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. E nesse ano, foi o ano que ele morreu, mas antes da sua morte, ele estava cansado, ele não podia ficar mais de pé, e na véspera do seu sermão, ele chamou um jovem e disse, amanhã é o dia mais importante da minha vida, porque eu irei pregar a palavra do Senhor, eu estou me consumindo com a enfermidade, mas eu quero pregar a palavra daquele que tem vida, daquele que cura, daquele que salva, daquele que toca e restabelece o coração do homem, no outro dia ele foi pregar, e ele foi pregando e segurando no piano sem forças para pregar, e ele disse, o sermão teve o título como desculpas, ele disse que toda desculpa esfarrapada, diante de Deus não ficará impune, meu irmão e minha irmã, você que me ouve nesta noite, se você pode vir para a casa de Deus, venha e glorifique o nome daquele que te salvou, te remiu, te deu um novo nome, e o seu nome está escrito no livro da vida, glórias a Jesus, um banquete naquela época, que fosse rejeitado, era uma afronta, para quem o convidou, irmãos, e o homem disse, não tem problema, o pai de família ficou indignado, e disse ao seu servo, vá depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, os irmãos já viram que dentro de uma analogia direta, nós estávamos nesta condição, irmãos, nós antes não conhecíamos a Deus, aí você disse, mas eu nasci no levo evangélico, não, você nasceu no levo evangélico, mas você também tem que fazer a sua decisão para Cristo, os meus filhos vieram à frente para aceitar Jesus como salvador, por quê? Porque nasceram no levo evangélico, mas chegou a hora de se fazer o convite, você também quer Cristo como salvador, e eles vieram à frente confessando a Cristo como o único e suficiente salvador, os meus filhos tiveram que fazer profissão de fé, fizeram o discipulado e desceram as águas do batismo, então nascer no levo evangélico, não garante lá muita coisa, garante você ser discipulado pela palavra, mas você também tem que fazer a decisão de Jesus como o único e suficiente salvador, então nós vivíamos lá fora dessa maneira, como pessoas cegas, que não enxergávamos a verdade, como pessoas mancas, que claudicávamos aqui e ali, um passo aqui, um passo lá, eu vivi 22 anos na religião romana, e eu fazia peregrinações, eu ia a pé de cruz das almas até onde havia um santuário para pagar a promessa, mas no dia que Jesus entrou na minha vida, a minha caminhada agora é rumo às mansões celestiais, Jesus me libertou e eu sou uma nova criatura na presença do Todo-Poderoso, o que Jesus quer dizer é que a excelência do chamado foi dado para os judeus, um bairro que tem ruas, um bairro que tem valados, mas os judeus não quiseram, rejeitaram, deram desculpa, porque Jesus sabia o que existia no coração do homem, irmãos, lá em João capítulo 2 versículo 24 e 25, João registra que Jesus conhecia o que estava dentro do coração do homem, quando Marcos escreveu seu evangelho no capítulo 7 versículo 21 a 27, Jesus vai dizer que do coração do homem procede os adultérios, a mentira, o roubo, a falácia, tudo que não presta está dentro do coração do homem, tanto é que Jeremias escreve na sua profecia, capítulo 17 versículo 9 que enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Em Provérbios capítulo 4 versículo 23 o escritor diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida. um convite que é feito a mim e um convite que é feito a você. Como os filhos da promessa não querem, não tem problema, Jesus vai procurar outro povo e disse o servo o senhor feito está como mandaste e ainda há lugar e disse o senhor ao servo vai depressa pelos caminhos e valados que é fora dos muros da cidade e força-os a entrar para que a minha casa se encha porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quantos querem participar da ceia do senhor? Que Deus nesta noite nos ajude que Deus nesta noite nos desperte na sua presença. A noite vai chegar e ninguém mais pode trabalhar. Que Deus possa nos impelir pelo seu espírito para que nós busquemos a sua santa e bendita presença. O convite foi feito e como João pregou nesta noite aqui nós estamos arrolados nos convidados e o mestre um dia vai nos chamar para estarmos com ele para todos sempre e nós vamos subir nós vamos subir para estarmos com o senhor para todos sempre e nós vamos cantar o hino da vitória na presença do senhor e o seu nome vai ser glorificado fique de pé louvando o nome e do senhor